Música Na TV Brusque, programa contemporânea, mais uma vez com vocês. Hoje estarei dando dicas de tricô, tendência da moda e em seguida visitarei a loja da Sônia, já com algumas dicas para o nosso Natal que está tão perto. Música Bom, minhas amigas, como falei pra vocês, estou aqui com duas peças maravilhosas. Uma feita em tricô, a outra em crochê, tá? Pra quem sabe, geralmente quem faz tricô faz crochê e vice-versa. Essa peça aqui, esse ponto, todo mundo conhece, eu já ensinei a vocês aqui também, que é o dois pontos juntos, uma laçada, dois pontos juntos, uma laçada, termina com uma laçada, uma meia. Olha que blusa linda. Ela tanto pode ser usada assim, ou se você quer um look diferente, você faz isso aqui, ó. Minha maneca aqui, o ombro, deixa com o ombro caído, põe um topzinho embaixo, tá bem vestida pra qualquer ocasião. E ela é uma peça assim, ó, bem fresca pro nosso, já a nossa estação agora, até no verão, porque a noite ela tem um brilho. Temos nessas cores, o vinho que tá muito lindo, o prata, o verde e o dourado, que esse é um tom de dourado envelhecido. Esse já é o dourado bem mais claro. Isso é opção de gosto das pessoas. E é muito fácil fazer essa peça tranquila, o degote dela, tudo, gente, é bem tranquilo pra fazer essa peça aqui. Então, usando esse fio aqui, essa peça feita com fio em canto, pode fazer com outro fio, não precisa ser exatamente com pouco de brilho, ou sem brilho, ou totalmente com brilho. Isso vai do gosto de cada pessoa. Essa é a tendência, gente, que por mais que eu pesquiso muito na internet, pelos anos de tricô que eu tenho experiência, ela nunca deixa de ser de moda. Porque assim, ó, ela imita a renda. Esse ponto eu uso pra uma blusa, eu uso pra fazer um cachacol, eu uso pra fazer um colete. Então, é um ponto básico, que dá pra todo mundo, dá pra depois colocar, incrementar, colocar algumas lantejoulas, como vocês querem. Aqui, nós já temos um vestido, ou uma saída de praia de crochê. Pra quem entende o crochê, aqui é o ponto alto que estão vendo, e aqui embaixo, um rendado. Quem quer usar como vestido, simplesmente faz, né, um forrinho embaixo, faz aquela vestidinha de alcinha, coloca, ou um tomara que caia, ou use ele com uma saída de banho. Que também, a tendência tá muito pro crochê, gente, misturado com o tricô. Tanto que quem não conhece tricô, não sabe diferenciar esse aqui, do crochê e do tricô. Muitos pensam que esse ponto é tricô, e ele é crochê, aliás, desculpa, eles pensam que é crochê e é tricô. E esse aqui, pode ser feito também em tricô, tá? Vocês podem estar usando esse ponto, nesse vestidinho aqui, tá? Ou usar, vamos supor, fazer ele todo meio até aqui, o acabamento, fazer ele rendado. Ou aqui, usar ele todo num ponto liso. Aqui, vocês vão usar um todo rendado. E isso vai a critério do gosto de qualquer pessoa. Porque a tendência, hoje em dia, gente, é cores bem vivas, pro nosso verão, tá? Principalmente, ó, esse amarelo, laranja, são cores, assim, pro dia até pra noite. Bem vivas. Quanto mais renda, mais brilho, mais bordado, mais na moda está. Então, não tem aquela coisa assim, ó, eu vou usar o brilho só pra uma ocasião especial. Não, gente. Aí, você coloca aqui, ó. Coloca, vamos supor, nessa peça aqui, eu vou colocar algumas lantejoulas. Eu não quero usar durante... Eu tiro, porque é uma coisa que você mesmo sabe pregar. É como pregar um botão. Então, dá pra incrementar o look pra qualquer ocasião. Como eu tenho aqui nessa revista aqui, gente, aqui, essa peça aqui, ó. Ela é de tricô. Bom, esse ponto aqui também eu já ensinei pra vocês. Se vocês olharem nos vídeos que eu já tenho no YouTube da TV Brusque, vocês vão achar tanto a receita deste ponto, como deste aqui, ó. Esse aqui também dá pra fazer, nesse fio aqui, esse ponto aqui, gente. Ele fica muito lindo. Que é uma peça que tu podes usar até em cima do macacão, de um vestido, porque hoje isso tudo está na moda. Eu vou colocar um vestido e eu jogo isso aqui em cima. Um vestido preto básico, vestido a cor que tu gostas, vermelho. Eu jogo esse blusinho em cima. Um look perfeito. Dá pra trocar. Tira, você tem um vestido e uma blusa diferente. Então, essa é a tendência. Tem outra aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que essa revista aqui, gente, ela tá muito boa. Ela é crochê e tem tricô também junto, ó. Ela já tá na capa com um vestido que vocês estão vendo que a renda vem. Já está com tudo, né, gente? Mas vai continuar vindo muito mais. Esse aqui, ó. Olha que lindo. Esse é em crochê. Tá? Pra quem sabe fazer crochê, gente, olha que lindo esse aqui. E que chique pra usares durante o dia, usar a noite, fazer as cores que tem. Aqui não precisa ser exatamente o fio que eu estou indicando. Você vai e escolhe o fio da sua preferência. Que você vai fazer. Então, não precisa também ser com os buracado, rendado. Faça o ponto que tu queres. Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês, minhas amigas. O tricô e o crochê tá vindo muito forte pro nosso verão. Porque o tricô não é só pra inverno, como muita gente pensa. Tanto quanto o crochê é usado mais no verão do que no inverno, isso era uma tendência que antigamente a gente tinha. Crochê, verão, inverno, tricô. Hoje em dia não tem mais isso. Tanto o crochê dá na linha, como dá na lã. E o tricô, a mesma coisa. Então, eu posso fazer uma blusa no tricô e uma blusa no crochê com o mesmo fio. E fazendo, se eu quero ele realçado com os pontos mais abertos, como essa renda aqui, que no tricô também vocês sabem. Quem já faz tricô, quem acompanha o programa, quem vê nas revistas, que também dá pra fazer uns looks bem bonitos de ponto de tricô. Eu tenho uma outra peça aqui, que eu já fiz aqui com vocês, ensinei. Como eu disse, pra vocês, minhas amigas, que já me acompanham há mais tempo, eu agradeço até a audiência. Fico contente, né, de saber que muitas pessoas estão acompanhando e seguindo o ponto a ponto, o passo a passo que eu ensino. Tem também, esse aqui vocês lembram, que eu até, inclusive, apresentei o programa com o chale, nessa renda. Agora, vocês olhem aqui, um casaquinho nessa renda com o crochê. Vocês estão vendo? Maravilhoso isso aqui. É uma coisa bem diferente. Em nenhuma loja, tu vai se encontrar. Aí, você compra a renda, que é de tricô, faz aqui. Ela é interligada com o crochê, como eu expliquei, naquele mesmo chale, e faz uma peça como essa. Então, vocês estão vendo? São tudo peças diferentes e exclusivas pra vocês. Vocês vão estar usando. E outra coisa, a franja. Vocês estão vendo aqui? Hoje, vocês vão dizer, por que ela não tá tricotando nada hoje? Porque hoje eu tenho muita dica pra vocês. Então, no próximo, eu estarei tricotando uma peça. Vocês estão vendo? Essa é aquela franja de couro. Você pode usar franja também de fio. Uma peça também, ó. Um tomaraquicaia bem simples, né? Feito no tricô, esse aqui. E o encanto das franjas. Porque as franjas estão sendo usadas em tudo agora também. Hoje em dia, é bom que a moda está assim. Então, estamos com brilho, com rendas, com franja. Tudo está na moda. Meus queridos, era isso que eu queria hoje passar pra vocês. Na próxima, estarei criando uma peça bem diferente pra vocês, para esse verão. Agradeço a atenção e espero que tenham gostado. Agradeço a atenção e espero que tenham gostado.